Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KJ Center e hoje aqui se eu estou continuando com a série Miniclick Games e a gente vai jogar outro joguinho chamado Get Home Ahn, tu tem que chegar em casa antes que a música comece Vamo lá, comece não A música termine né Vamos ver o que tem aqui Eu estou me sentindo mais leve Estou me sentindo mais rápido também Você pode? Não dá Tá, não dá Tem que arranjar outro caminho para que acaso Vamos por baixo aqui então Ah legal, tá fechado o rolo Caramba, apareceu um olho ali Continuar então aqui, tentar passar isso Ah, por aqui eu acho Vamos ver se é por aqui mesmo Estou me sentindo mais leve de novo Agora eu posso pular mais alto Estou mais rápido ainda Vamos ver se é por aqui mesmo Vamos ver se é por aqui mesmo Ah Ah rapaz Isso, consegui passar lá O único problema é que eu não sei onde é a casa Eu deixei uns upgrades lá para trás Para baixo aqui Tá, não dá para subir aqui Não sei se a música já está acabando Eu estou assistindo mais leve Ah Tá, aqui é o caminho que eu tinha antes Aqui Ah Agora eu posso pular aqui Ah Agora eu posso pular aqui O que é que eu não sei para onde tem que ir Não acaba a música Entender Vai, 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 vai Tá, pra ondekinhe Tá, agora eu posso pular aqui Tá, lá tá Ah Sobe Sobe Olha, posso voar agora? Não, não posso Como não posso? Eu tô voando Foi isso que ele falou Ah, não consegui chegar Antes da música acabar Então lá vamos lá de novo, né? Quatro minutos? Então ainda tenho tempo Aí, voltamos, voltamos Isso, tinha que ir pra ladrinha aqui Pra cá Ih, tinha dois caminhos, e agora? Tanto só Cheguei em casa, eu acho Agora eu vou, provavelmente, colocar a legenda pra quem não sabe inglês, né? Pra mim o jogo tem que chegar em casa sem nenhuma química Clicar aí Tá, mas como é que eu vou chegar lá assim? Não tem como Ah, parece que a minha abriu Vamos lá então Chegando, será? Ah, está aqui Ah, tem um só bia aqui Ah, está aqui Ah, isso Chegando Então pessoal, o jogo tem um toque meio que anti-drogas né Cai com uma musiquinha de fundo Obrigado por jogar, aqui ta o nome da música Deixar caso a música seja de graça na descrição né Bom pessoal, é isso ai, o jogo vai ficando por aqui, o vídeo também Espero que tenham gostado desse jogo, um jogo curtinho, durou 8 minutos e meio mais ou menos Então pessoal, é isso ai, o vídeo ficando por aqui mesmo Se você for possível, deixe seu joinha, deixe seu favorito E é isso ai, valeu